Fala galera, meu nome é Maria. Começando aqui mais um vídeo com o canal Viderinho Autógrafo. E aí, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. E eu tô aqui na Massaranduva. Uma coisa importante que aconteça com as comunidades foi o passamento dessas ruas, que eram tudo no barro. E consequentemente, escutando o acesso, né? Rua de Barra é bastante complicado pra se andar. Foi ter essa melhoria aqui na comunidade. Pelo menos, alguns lugares estão sendo beneficiados, né? Tem essas ruas aí, calçadas. Deve sair. Mais um vídeo. Aqui vi que posso tomar o café de copilho. Algo tanto que serve também, né? A gente tá fazendo aqui uma coisa aqui. É isso aí, galera. Já vem de agosto bastante quente por aqui. Só usando para... Já é quase quatro horas da tarde e só tá assim, ó. Intenso. Mas é isso aí, você que tá assistindo esse vídeo aí, deixa o like, comenta, compartilha. Se inscreve, ativa o sininho pra não perder nenhuma das novidades que eu estou postando. Aí, ó. Que bancada de 7 de setembro. E aí, não. Estamos juntos. Valeu, galera. E o movimento tá assim, galera. Tá tranquilo. É isso aí. Cuidado mesmo. Acosta. E é isso aí. Segue na rede social também. Vida de motó. Eu não vou falar com a foda, eu vou falar de jovem, eu vou falar de uma chama, e eu vou falar de foda, vamos lá para o bão.